Eu tenho um lema que eu usava, eu também já fui professora, que eu usava em sala de aula para os meus alunos, que qual é a nossa missão na vida? A nossa missão é um ajudar o outro, né? Então eu digo com isso, assim, agora nessa situação que a gente está passando, então muitas pessoas estão precisando de ajuda, necessitando de ajuda, e a gente sabe que o amor cura, um abraço cura, né? E além disso também dizer que a vida é preciosa, e o grande segredo para você ter uma vida saudável é a prevenção, né? E como é que você faz uma prevenção? Então, neutralizando o pH, harmonizando o teu corpo, né? Tu está já fazendo toda uma prevenção, né? E para as doenças não se instalarem, né? Então eu digo assim, se dê esse presente e faça a harmonização do seu corpo. E aí